A minha voz começou a discussão E é claro, eu nem dei atenção Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os vijão Perguntei onde tinha rolê, que hoje a noite eu ia descer Na sequência eles deram risada e falaram sua avó Vai te bater? Eu tô brigado com a minha voz, então eu vou lá pro gamela Fui dormir debaixo da passarela Fui dormir debaixo da passarela Fui dormir debaixo da passarela Eu tô brigado com a minha voz, então eu vou lá pro gamela Fui dormir debaixo da passarela 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 A minha voz começou a discussão E é claro, eu nem dei atenção Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os vijão Perguntei onde tinha rolê, que hoje a noite eu ia descer Na sequência eles deram risada e falaram sua avó Vai te bater? Vai te bater? Vai te bater? Vai te bater? Eu tô brigado com a minha voz, então eu vou lá pro gamela Fui dormir debaixo da passarela Fui dormir debaixo da passarela Eu tô brigado com a minha voz, então eu vou lá pro gamela Fui dormir debaixo da passarela Eu tô brigado com a minha voz, então eu vou lá pro gamela Fui dormir debaixo da passarela 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 Fui dormir debaixo da passarela